E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um vídeo de looks, como eu gravo pra vocês sempre o looks da semana, só que esse eu vou fazer um compilado aí dos looks de final de semana, eu geralmente mostro pra vocês só os looks que eu uso pra trabalhar, porque são mais formais, que é pra ser vídeo de inspiração pra vocês, né, eu no meu dia a dia eu não sou muito casual, mas final de semana eu acabo saindo um pouquinho aí da minha zona de conforto, uso uma peça e outra um pouco diferente, mas eu não saio muito, né, não é todo final de semana que eu saio, mas resolvi fazer esse compilado pra vocês. Fiz mais uma comprinha lá porque, gente, não tem limites, mas assim, a vizinha ali eu acho que ela tá fazendo limpeza. E aí como eu gosto de sair de casa brilhando mais pro sol, eu uso roupa que não tem nem que pôr de chão, que pode ser chamada assim carinhosamente, que é a minha vergonha de comprador. Então hoje é sábado, eu tô indo na loja de tecidos, comprar tecido com a minha mãe, e eu não sei qual é a ordem que vai sair os vídeos, mas saiu um vlog desse dia, tá, então se você quiser ver aí como é que é uma loja de tecidos, enfim, só se inscrever aí no canal que uma hora vai sair, ou já saiu também, se saiu eu já ponho aí nos cards. Enfim, então o look pra essa programação é o mais casual, é impossível, porque demanda tempo, lá é quente, enfim, tem que ser bem confortável. Então eu estou com essa calça aqui, que parece mais um pijama, mas ela é maravilhosa, é da Shein, um xadrez bem bonito, tem bolsos. Fiz aqui um mix de estampas, né, aqui uma estampa mais localizada, com essa aqui da Mulan, essa blusa aqui a minha irmã mandou fazer pra mim, e eu achei que ficou bem bonito, bem interessante essa combinação, é muito diferente do que eu uso no meu dia a dia, e aqui nos pés eu coloquei este mocassim, mocassim preto de verniz, que eu uso praticamente pra tudo, ele é bem confortável, tem o salto tratorado, as correntinhas, a calça ela é mais curtinha, né, pula brejo, eu sou mais alta, eu tenho 1,70m, não é tão alto assim, mas as calças da Shein costumam ser mais curtas mesmo, e aqui estou com um brinquinho de argolas, não quis botar muitos acessórios, pra não incomodar, e também porque já tem bastante estampa aqui, e de bolsa, gente, nem vou levar a bolsa, vou levar essa necessairezinha aqui, mesmo só pra botar o cartão e o celular, que não tem nenhuma bolsa que combine com isso aqui tudo, tem muita informação aqui, este é o primeiro look desse vídeo. Bom, gente, agora é sábado de noite do mesmo dia, eu tô muito chateada porque o meu tripé acabou de cair no chão e quebrar, e eu achei isso uma afronta, e agora eu estou indo ao shopping, tô tentando decidir que roupa eu vou usar, e vou mostrar as opções pra vocês. Seguinte, eu quero ir com essa calça aqui, que é uma calça jeans, wide leg, ela tem aqui a lateral com esta fenda, que eu parti do princípio do sapato, que eu quero ir com esse sapato aqui, que é um coturno, off-white, que eu quero esse sapato confortável, então tem que ser ele, ou um mocassin, ou o tênis que tá lá atrás, mas eu acho que eu quero ir com ele mesmo, e a parte de cima é que eu estou em dúvida, porque ou eu uso essa blusinha aqui, ou essa aqui que é uma camisa de mangas compridas, eu tava gravando vídeo agora, então tomei um banho só de corpo pra aproveitar a maquiagem, e eu tava usando essa daqui, mas eu acho que tá mais quente, acho que eu vou com essa mesmo, só que eu não pensei na bolsa, vamos lá. Olha, gente, ficou assim, eu não sei se eu exatamente gostei, me contem o que vocês acharam desse look aqui, eu ainda vou incrementar, né, mas estou me sentindo estranha, vou botar o sapato. Bom, com o sapato ficou estranho, mas eu acho que é o tipo de estranheza que eu gostei, faz sentido pra vocês, ó, fica a aberturinha aqui da calça, essa blusa aqui é que ela não tem marcação nos ombros, né, então ela acaba deixando os ombros um pouco mais largos, então ela tem aqui uma rindinha e um tule, e tá faltando, na verdade, acessórios nesse look. Eu acho que eu vou fazer um mix de colares, tô pensando nessa riviera aqui, e talvez esse aqui ponto cartil, eu não sei se os dois estão do mesmo tamanho, talvez eu pegue essa riviera, vamos ver. Queria dizer pra vocês, gente, o que faz a diferença na vida de uma pessoa que são os acessórios, hein, gente, invista em acessórios, ó. Tô aqui com os dois colarzinhos aqui, a riviera maior, a coloridinha, ela realmente tava do mesmo tamanho da outra, esses dois colares são do Shopee, aqui nós temos um brinquinho também de pedras, troquei, o outro eu tava usando pra gravar vídeo. Tô aqui com esse anel também, quase nunca uso anel, esse aqui é da Shein, e vou com essa bolsinha aqui, por enquanto eu tô usando ela como clutch, talvez depois lá eu ponha a alcinha dela. E assim ficou o look pra ir ao shopping, me contem o que vocês acharam desse look. Eu não tava dando muita fé no começo, mas agora eu amei. E aí, gente, então, domingou e domingou o quê? Estou indo pra onde? Pro mercado, porque essa é a diversão da vida adulta, a gente vai... Essas são os petiquinhos aqui em casa, mais tarde, então eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho de mercado, que modéstia à parte, eu gostei muito, acho que eu me superei, e tá bem patricinha assim, ó, já vou aproveitar e mostrar pra vocês o brinquinho. Tô aqui com arco também, eu gosto de arco, mas eu uso óculos, né, então acho que não fica bom no dia a dia, mas como eu vou só ali, vou ir sem óculos mesmo. Ficou assim, ó, fiz uma make bem basiquinha, vamos lá pro espelho. Bom, tem um verão, né, no meu inverno, então tô aqui com essa blusa de mangas curtas. Essa blusa eu gosto muito, foi a minha mãe que fez pra mim, ela tem uma golinha mais fechadinha aqui, tem um babado na manga, essa estampa dela eu acho muito bonita, bem delicada, bem romântica, tem um rosinha aqui, bem clarinho, então a gente já mostrou pra vocês os meus acessórios, que é o brinco e o arquinho, e aí como é um rosinha assim, bem clarinho, combinei com uma calça de estampa clara. Essa aqui é uma mom jeans, eu acho. Eu estou vestindo a primeira vez, eu comprei ela na Shein, chegou semana passada, então ela não tem nenhum elastano, a lavagem dela é bem mais clara, nos pés ela tem a barrinha desfiada, e aí vocês já estão vendo, né, estão com o mocassim branco dessa vez, o mocassim, gente, pra mim é o meu go-to. Vou, uso com tudo, vou pra qualquer lugar, ontem eu tava com preto, agora como o look tem peças, né, elementos mais claros, eu acho que o preto ia pesar, então o branco ficou muito bem aqui, pelo menos na minha opinião, e tá tudo bem mais clarinho, né, bem mais suave, mais pastel, mas trouxe um elemento aqui de cor mais forte, que foi essa bolsinha aqui, que também é da Shein, e eu achei que ficou bem bonitinho, tá até meio patricinha assim, mas eu gostei, acho que tem cara de look de domingo mesmo, mais tranquilinho, mais suave, e é isso aí. Hoje é sábado, dia 6 de agosto, vou mostrar pra vocês então mais um look aí de final de semana, eu reparei que não tinha nenhuma opção aí pra vocês com jaqueta jeans, eu acho que não tem nada com mais cara de final de semana aí do que jaqueta jeans, eu não uso tanto no meu dia a dia, porque eu acho que é uma peça bem casual, e eu não sou tão casual assim, mas eu gosto de ter pelo menos uma, porque eu acho que é uma peça bem coringa, né, aí tá parecendo bem mais azul pra vocês do que realmente ela é, e o look de hoje é bem basiquinho, só vou ali do ladinho no mercado bem rapidinho, tanto é que aqui essa blusa é a blusa que eu estava usando em casa mesmo, já é mais velhinha, só botei a jaqueta aí por cima, ela é um pouco mais curtidinha, tem uma barrinha aqui mais desfiada, coloquei essa calça aqui, uma calça jogger, que eu uso pra trabalhar inclusive, então fiz uma mescla aí, e botei um tênis também, tênis também é uma proposta aí bem casual, então bem confortável, só vou ali rapidinho, nem vou de bolsa, vou só com essa necessairezinha aqui mesmo, só pra botar celular e carteira, e assim ficou o look, botei um brinquinho básico aqui também, então gente, aqui é o visual bem básico, aquele famoso, só ir ali e voltar. E assim nós fechamos este vídeo de looks de final de semana, eu acho que agora eu já posso começar um outro, os vídeos de final de semana acabam ficando de fora, ou em algum vlog, ou às vezes eles nem aparecem, então assim foi uma forma que eu encontrei de unificar todos eles em um só, e aí também ter opções de looks básicos aí, mais casuais, pra vocês que gostam desse estilo, ou que não necessariamente gostem, mas assim, possam se inspirar de alguma forma, este foi o nosso vídeo então, espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal pra não perder nadinha, beijão, Deus abençoe. Tchau, 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 tchau